Fala aí, gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal. Ô, Gustavo Machado. Bom, pessoas, no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente aqui pra vocês. Pra quem acompanha minhas lives na roxinha, conhece um jogo chamado Broken Picture Phone, que é o telefone sem fio. É um jogo muito engraçado que a gente joga direto por lá, que é basicamente o seguinte. É dado o play, então você tem que escrever alguma coisa aleatória que vier na sua cabeça, qualquer coisa. E aí você dá o ok e passa pra pessoa seguinte. E aí essa segunda pessoa tem que desenhar o que você escreveu. Ela desenhou o que ela conseguiu entender disso e passa adiante. Aí a terceira pessoa tem que escrever o que ela entendeu do desenho e por aí vai. E no final de tudo a gente vê os resultados disso e morre de rir, vocês vão acompanhar aqui no vídeo. Vamos começar agora a jogar telefone sem fio, beleza? E vamos lá em 3, 2, 1, valendo. Vamos começar aqui. O que é que eu posso escrever? Nossa, eu não sei nem como começar. O que é que eu escrevo, velho? Eu já sei, olha só. Agora eu tenho que desenhar o que me mandaram. Ó, me mandaram aqui um jacaré surfando com o Batman Capira. Mano, como é que eu vou desenhar isso, velho? Vou pensar aqui. Eu vou tentar pegar um desenho aqui do Batman. Vamos lá, hein, chat. Vamos lá, que isso aqui tá bonito, hein? O negócio vai ficar bonito. Eu quero obra de arte. Brilho nos olhos. Grandes olhos do desenho japonês. Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Um sorrisinho, um sorrisinho que o Batman hoje tá feliz. Tô vendo aqui o desenho do Batman aqui na outra tela pra poder me basear. Puta, eu desenhei ele grande demais. Nossa senhora, tá tudo desproporcional. Eu vou colorir agora, ó. Nossa, esse amarelo tá na cor de mijo. Pera aí, deixa eu melhorar esse amarelo aqui. Aí a roupa dele por dentro é cinza. O que eu errei aqui? Ai! Aqui eu errei. Aqui é cinza também. Vamos acompanhando aqui, ó. Vamos seguindo a linha de raciocínio. Segue a linha de raciocínio comigo. Vamos nessa. Tem um jacaré. Tem que ter o jacaré surfando também. Vou pegar um exemplo de um jacaré. Tem os dentinhos dele. A gente vai fazer o que aqui agora, ó? É surfandinho. Sacaram? É surfazinho do jacaré, ó. É surfazinho dele assim. É só a mão. Ah, eu vou pintar ele agora de verde, obviamente. Verde agressivo. Enchuva de bola. Aí aqui tem a prancha. Vou fazer a prancha de vermelho, assim, meio vinho. Ó. E aí. Ah, o Batman é caipira. O Batman é caipira. Bem lembrado. O Batman é caipira. Pera aí, que a gente tem que botar então um chapéuzinho de caipira nele aqui. Pera aí. Um chapéu furado, né? Que ele furou. Um chifre dele aí. Batman corno com esse chifre. De graça. Coitado do Batman. Aí. Ai, muito bom. Aí tem que... Será que eu tenho que... Poxa, o que eu tenho que fazer? Aê, Batão. Tá maneiro, né, Batman? Qual é, Batman? Uma barrigão de cocô. Olha aí. Ele furou o chapéu. Aí a gente vai fazer agora a água, né? Que eles estão surfando. Então tem que ser no mar. Ó, o som de How Way and Roller Coaster Ride. Que é a música tema do Lilo Stitch. O jacarizinho tá tipo... E o Batman tá calando a boca. Tá ligado? Que o Batman é sério. Só que aqui ele tá... Ele deu uma quebradinha na seriedade dele. Porque ele tá... Ele tá feliz aqui que tá surfando com o amigo jacaré dele. Solzinho tinindo. Nossa, que sol é isso? E aí, o que vocês acharam, chat? Que beleza. Ficou, ó... Uma bosta. Acho que foi, né? Acho que foi. Ah, tem que fazer o céu. Mas aí... Céu oceano, hein? Cianofobia. Isso, o dia tá ensolaradaço. Hoje o dia tá naquele pique. Fazer umas nuvens, né? Faltou umas nuvens também. Vai ser um balão de pensamento. Aê, aprovada? Falta colorir o mar, Gustavo. Vrau. Está pronto, meu obra de... Aprovado. Palminhas, palminhas. Submit. Enviado. Agora só a gente... Opa. Nossa. Que que é isso? Mano. Eu acho que era pra ser a galinha pintadinha, tá ligado? Mas isso pra mim tá parecendo galinha pintadinha, cataporinha, mesguinha. E godinha também. Godinha que ela também é godinha. Que ela não tão redondona assim, não. Nossa. Olha o que os caras escrevem, mano. Gustavo Machado Albino. Eu vou ter que me fazer aqui. Pera aí que eu vou pegar uma foto minha aqui. Dá um search no Google aqui. Será que me acha? Vamos ver se eu me acho aqui. Gustavo Machado. Olha eu aqui. Ih, rapaz. Eu tô aqui mesmo, hein? Então, beleza. Vou me basear nessa foto. Eu nessa foto é só não me colorir aqui. É só deixar branco. Como é que eu consigo me desenhar? Isso eu nunca tentei, hein? Eu me desenhar aqui no bagulho. Nossa, velho. Acho que deu muito errado, gente. Cabelo completamente desproporcional. Eu tô pistolão aqui. Tô putaço no desenho sem querer. Pegando bigodinho. Cabelinho em bigodinho. Cavanha. O cavanho tem que tá em dia. Não, pera aí. Eu vou parar isso aqui aqui. Tem uma paradinha na barba, né, gente? Vamos lá. Mas o que é que falta? Corpo, né, no caso? O cabelo tá muito desproporcional, velho. Eu tô com um braço dessa largura, mas tudo bem. Essa aqui é a minha cara quando alguém me chama de Vitão nos comentários. Ah, lá vem ele de novo. Esse cabelo aqui eu não pentei não, hein? Aí. Tá parecendo ou não tá parecendo, gente? Ficou uma obra de arte. Submit. Aprovado, aprovado. Opa, saiu aqui. O que que é isso, meu Deus? O que seria isso, tá ligado? Parecem irmãos gêmeos fazendo assim. Rock. É o Thier Rock. Hey, Rockers. Hey, Rockers. Então me digam. Como a noite? Chamou vocês. Rock. Rock. Bota aqui. Gêmeos, Thiers, Rockers. Vendo o Sabadão chegar. Rock. O que que é isso? Isso pra mim parece saber quem? O Rock Lee do Naruto. É o Rock Lee fazendo o que é isso, porra? Do meme. Mandando aquela proibida ao som de Sweet Dreams. Things are made of things. Who am I to disagree? Passei adiante. Vamos ver o que que vão desenhar depois disso que eu mandei. Rock Lee, o homem mais forte do mundo. Rock. Vamos começar agora a assistir aqui os desenhos de todo mundo. Começar pelo coelho. Vamos nessa. Coelho, você escreveu? Ah, foi ele. Um jacaré surfando com Batman caipira. Aí eu fiz. Olha aqui. Basicamente isso. O Batman furou o chapéu com o chifre dele. O jacaré felizinho. Aí o mestre careca foi Batman jacaré numa praia. Que desenho bonito. Obrigado, mestre careca. Eu tento imaginar o mestre careca, tá ligado? Aí o que que foi? Nossa, ele matou o jacaré. Que isso, velho? O bicho virou tapete. Jacaré morto pelo Batman na praia. Parece que é o que aconteceu, né? Nossa. Ele tá cagando nele, na cara dele. É isso aí, tá ligado? Batman vomitando um cachorro verde. O Batman vomitando um cachorro verde. Imagina o desenho que vai vir agora, tá ligado? Velho. Caralho, Pluto. Se fud... Velho, o bicho tava de boa. Vamos ver o desenho do mestre careca agora. Gustavo Machado. Ok, vamos ver o que ele fez. A Maria desenhou. Gostei, gostei. Gostei. Gustavo Machado Albino. Ah, agora eu entendi. Nossa. Aí eu me fiz albinão, sem cor nenhuma. Cabelo num tufo pra cá. Gustavo desconfiado. Confiado. Meu braço é esse aqui, assim. Meu braço. É um traço, sim. É um pedestal de microfone. Olivia Palito triste com a vida. Papai. Ô, louco. Gostei do desenho. Palminhas. Gustavo fazendo espacate com Sweet Dreams no fundo. Essa eu quero ver. Nossa, o que é isso? Caiu. Caiu, eu acho. Caiu, quebrou todo. Foi pular, tá ligado, no chão. Foi cabeça pra um lado, cabelo pro outro. É aquele som do Bruno diferente cuspindo o caroço da puta. Ah, nossa. Agora que eu entendi que você vai fazendo espacate fazendo assim ao mesmo tempo. Ah, agora eu entendi, Marinha. Eu achei que era o Rock Lee. Falei, o Rock Lee mandando aquela proibida ao som de Sweet Dreams. Gai-sensei depois da viagem pra Vila da Pedra. Nossa, que merda. Ali, olha só pra você. Bem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ô, louco. Eita. Galinha pintadinha on drugs. Vamos ver isso aqui. Nossa senhora, o zóio vermelho, filho. O que é isso? Galinha pintadinha depois de ter fumado a maconha. Não é maconha. Ele está no corteado. O zóio, filho. Ela está assim, ó. Bateu pesado. Galinha pintadinha na Deep Web. Ah, agora entendi. Agora entendi. Galinha pintadinha com catapurinha, vesguinha, godinha. Nossa. Coitada da bichinha. As branquelas comendo com latrel. Vamos ver isso. Não. Caralho, que assustador. Nossa, a cara está muito realista. Está assustador essa merda. Velho, que assustador isso, mano. Mas está muito parecido, tá ligado? Ê, caralho. Engaja. Nunca mais eu vou dormir. Ah, agora acho que entendi que chegou para mim lá na frente. Ah, foi que caiu para mim, pô. Agora entendi. Botei gêmeos, tier rockers, vendo o sabadão chegar. Rock! Nossa, gostei com ele, gostei. Isso aí é a Hi-Hi para filme Umi da Deep Web. Mário deslumbrado com Pericles dançando Macarena. Você tem uma ideia, Mandei, do que eu tive que fazer? Não. Só se liga. Mano. Mano. Não sei nem quem é Pericles. Não. Mário e Pericles dançando. Nossa, é verdade. Parece que o Mário está dançando junto, tá ligado? Nossa, isso aqui virou... O Mário virou um Go-Go-Boy, sei lá, cara. Village People do... Mr. Catra e Mário da NBA. Pode crer, parece um uniforme de basquete que o Mário está usando. Nossa. Mário rebaixado com o Rick de boné e moreno. Rebaixado. Nossa. Que lindo, Mário. Bugota, ligado? Palminhas, palminhas. Palminhas. É, cara. Um abraço para o pessoal que está assistindo a gente na Roxinha agora, ao vivo. Esse vídeo é uma gravação ao vivo aqui da plataforma. E se você não nos segue ainda, Gustavo Machadog aqui na plataforma Roxinha, beleza? Se inscrevam, deixem o like. Vem fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Gostei, Manu. A cada like o Chaves fica mais próximo de encontrar a Chiquinha. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Clica no sininho para não perder as notificações dos vídeos novos. Comenta aqui embaixo se você curtiu, se você gostaria de ver mais vídeos nesse estilo. Com melhores momentos de jogos, de lives e tudo mais. E compartilha com os amigos nas suas redes sociais. As minhas redes sociais estão aqui na tela. Gustavo Machadog. E acho que por enquanto é isso. Valeu.